Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e hoje o presidente está em viagem para a reunião do G20 que é a reunião mais importante quando a gente fala em termos econômicos. O presidente Bolsonaro inaugurou as suas viagens internacionais com a ida a Davos, que era também um ambiente voltado para a economia, ambiente de negócios, e agora ele vai para o G20 que seria a cereja do bolo, lá realmente é onde a coisa acontece. Inclusive grandes líderes internacionais estarão lá presentes e é justamente isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, o que o Bolsonaro foi fazer lá no G20. Vale lembrar que o Bolsonaro está indo sem o Paulo Guedes, ele está indo como secretário, seria o primeiro na linha de poder do Ministério da Economia que está acompanhando o presidente Bolsonaro e é justamente tratar traçar dentre acordos econômicos ou se apresentar para esses outros líderes que ainda não tiveram contato com a nova gestão brasileira, ele também tratará de outros assuntos e o primeiro dele é a tentativa de uma reunião para falar da Venezuela. E já está confirmado aí que o primeiro-ministro do Canadá, que é de esquerda, diga-se de passagem, ele vai estar ali se reunindo com o Jair Bolsonaro para tentar discutir essa situação, esse embrólio aí que acontece na Venezuela. Inclusive tem um vídeo ontem onde eu postei aqui falando das movimentações da Rússia ali na região, inclusive a Rússia que também estará lá no evento para tratar a questão do Irã. O tema Irã, que eu já venho falando aqui nesse canal já há algum tempo, dominará ali a pauta desse encontro do G20 lá no Japão. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro também vai se encontrar com o Donald Trump, será a segunda reunião dos dois, essa reunião foi confirmada hoje pela manhã, então arrumaram lá um tempinho na agenda dos dois para se encontrarem, conversarem, já que são aliados, os Estados Unidos formando essa nova aliança com o Brasil, coisa que já não era vista desde a década de 60, não como está sendo traçado agora, como realmente um aliado dos Estados Unidos. E é justamente esse tema aí de aliado dos Estados Unidos, se aproximar tanto, inclusive os Estados Unidos, o Donald Trump sugeriu ao Congresso americano, incluir o Brasil como um grande aliado extrotã, isso aí no campo militar, isso aí pode preocupar muito a China. E é por isso mesmo que o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar com o Xi Jinping também, o presidente da China ali, o secretário-geral do Comitê Comunista Chinês. E só é um detalhe importante, que essa questão com a China, o presidente Jair Bolsonaro já vem desenhando e costurando aí essa nova forma de lidar com a China, é uma nova visão do governo brasileiro que possui, através do Saúde Itamaraty, através do Ernesto Araújo, uma visão clara de mundo, um objetivo e os valores que o Brasil tenta resgatar e tenta seguir na sua política externa. E acompanhado a isso, existe a questão comercial com a China. E por isso mesmo o Bolsonaro mandou o Hamilton Mourão, há pouco tempo atrás, numa visita à China, ele mandou também a sua ministra da Agricultura para traçar questões de exportação com a China, e não só isso aí é que está a jogada. A ministra da Agricultura, que esteve na China agora há pouco tempo, ela também esteve em outros países ali do Sudeste Asiático, para tentar aumentar a exportação para o Brasil, não só para a China naquela região, e sim pegar outros países ali, que vão estar também aumentando a sua demanda de grãos e de carne em geral. Agora, Bolsonaro encontra Xi Jinping, encontra Donald Trump e o primeiro-ministro do Canadá. Tudo isso aí para tratar dentro de vários termos, como eu falei, também a questão da Venezuela. Agora, saindo um pouquinho do presidente Bolsonaro, temos a questão aí de China e Estados Unidos, que influenciam diretamente a nós aqui, que somos um grande exportador aí para a China. A guerra comercial continua, o presidente Donald Trump está muito tranquilo com essa reunião que ele terá com o presidente da China, com o secretário-geral, e ele já declarou na segunda-feira que, independente do resultado que aconteça ali dessa reunião, ele está tranquilo, ele está satisfeito com o que possa acontecer. Significa o seguinte, o Donald Trump está dizendo que, olha, se eles se dobrarem, ok, vai ser muito bom. Se não, eu continuo mantendo as taxações nos seus níveis elevados e tudo bem, tudo segue normal. Vale lembrar que a China, que é o país de origem da Huawei, que é uma empresa de tecnologia, só para vocês terem uma ideia, a Huawei é a segunda maior fabricante de smartphones no mundo. Então, a gente tem aí, aqui no Brasil, por exemplo, se consome muito Samsung, iPhone, Motorola, mas a Huawei é a segunda maior do mundo e possui um campo gigantesco aí de penetração. E a Huawei, ela é acusada de espionagem em vários países do mundo, inclusive na Polônia há pouco tempo houve uma prisão também. E no Canadá, a filha do fundador da Huawei, que era também presidente ali na região, ela foi presa e está presa desde dezembro do ano passado. Então, a coisa não está nada boa, a Huawei tenta expandir a sua tecnologia de 5G e esse é um dos principais temas obscuros, por debaixo dos panos aí, dentro dessa guerra comercial dos Estados Unidos com a China. só para vocês terem uma ideia, a tecnologia 5G, que é o que está sendo debatido, ela trará uma capacidade de conexão infinitamente maior do que o conhecido 4G. E aí é que está, quem dominar, quem for o primeiro, quem é o primeiro ali no seu produto, no seu lançamento, costuma liderar o mercado quase que eternamente. Nós vemos, por exemplo, isso com diversos produtos, né? Cotonete, todo mundo chama pelo nome da marca aí, da Johnson, Coca-Cola, refrigerante de cola em geral. Você sempre lembra do líder do produto, né? Às vezes a liderança é tão grande que, por exemplo, como o Bombril, né? vira até o nome do próprio produto em si. E a 5G, ela promete ser revolucionária e ela demanda aí muita energia, demanda uma grande reestruturação ali da energia e da tecnologia dos locais onde será implantado. E aí que está, quem dominar isso vai poder ter uma vanguarda nesse campo e dominará o mercado provavelmente. Então a guerra comercial da China com os Estados Unidos, além da espionagem ilegal, que a China já é conhecida por fazer espionagem industrial, também tem essa questão do 5G, que é um ponto central aí nessa guerra comercial. Os Estados Unidos também estão desenvolvendo a tecnologia do 5G e é a briga para quem vai dominar o mercado. E a partir do momento que você impõe sanções aí à Huawei, você pode afetar outros países que fazem comércio com os Estados Unidos a não quererem negociar com essa empresa chinesa aí. Então isso aí é um ponto central que está por debaixo dos panos, dentro de toda essa briga aí de taxações de aço e entre outros, tá? O problema, o buraco é muito mais embaixo. E realmente seria muito arriscado a gente ter a Huawei dominando o setor de 5G, justamente uma empresa aí que possui um histórico de espionagem. Inclusive a Huawei é como se fosse um braço tecnológico do exército comunista chinês. Então eles lá usam, utilizam a tecnologia da Huawei para espionar os seus cidadãos e monitorar a Big Brother, todo mundo que está na rua, com o objetivo de controlar a população, saber se o cara fala mal do governo ou não. E ali a Huawei é o braço tecnológico que viabiliza tudo. Então esse tema aí também estará nessa reunião do G20, dentre tantos esses outros que eu já falei. Vamos observar o que vai acontecer. Tem uma nota aqui, né, diante de tudo isso. O Bolsonaro está indo, né, ele passa pela Europa, faz escala e vai para o Japão, em Osaka, onde vai ser a reunião. E prenderam, vocês devem ter visto aí, que prenderam um militar, um piloto do avião reserva do presidente da República, que estava transportando 39 quilos de cocaína. Então um militar aí, um piloto do avião presidencial, transportando cocaína. O próprio presidente aí, Bolsonaro, já deu uma nota exemplar, dizendo que quer apuração dos fatos e caso venha a ser comprovado, ele será julgado e condenado. Ninguém está à parte da lei. Só que a esquerda, pessoas como Randolfo Rodrigues, né, já saiu cacarejando por aí, querendo, olha, isso está queimando a imagem do Brasil no exterior. Realmente é uma piada, né. Esquerdista preocupado com a imagem do Brasil no exterior. Depois de tantos roubos aí cometidos pela esquerda, realmente é no mínimo uma hipocrisia no seu nível máster. Então, isso aí, um caso pontual, será apurado e julgado, né, ali, com toda a dureza da lei que for necessária nesse caso. Tá bom, meus amigos? Aqui foi Alan Frutuoso para o Canal Ficha Pátria. Nova, qualquer novidade aí sobre essa reunião do G20, essa cobertura que durará aí três dias nessa viagem do presidente da República, você terá também aqui no canal. Por isso mesmo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o vídeo para poder ajudar aqui no alcance do canal. Tá bom? Quem quiser ser colaborador do canal, apoia-se aqui embaixo, primeiro link na descrição, ou você também, se você não usa, apoia-se, você pode fazer uma doação direta na conta corrente que está aqui embaixo. Tá bom? Forte abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima.